Eu sou a Alegria 520 Esse é o teu experimento Aqui você se torna o cientista da tua vida O cientista da tua prosperidade E não há mais por que você confiar ou não confiar na Elaine Oribes Você vai passar a confiar em você Porque você vai experienciar a frequência Você vai experienciar as infinitas possibilidades Você vai sair de ônibus, de carro, de metrô, não interessa Mas aonde você estiver, você vai estar batendo o peito de zinho Com a ciência divina de luz Eu sou a Alegria 520 Está feito, está feito, está feito 520 520 520 520 520 520 520 0 Você consegue perceber a minha frequência, a minha alegria, o meu amor, a minha gratidão? Consciência divina de luz, eu sou a alegria, 520 Está feita, está feita, está feita, 520 Eu sou a alegria, 520 Eu sou a alegria, 520 Você perdoa Porque a alma quer perdoar Porque a alma quer se divertir Esse é o teu experimento Aqui você se torna o cientista da tua vida Você vai ser a alegria no dia de hoje Você vai estar a alegria, você vai ser a alegria Porque a alegria é a frequência da cocriação 520 Consciência divina de luz 520 Quando você é alegria, você ama, você é grato Você perdoa Porque a alma quer perdoar Porque a alma quer se divertir Você vai ter memória, você vai ser a alegria 520 2 2 2 2 1 2 2 3 2